Pois é, pois é. Número 2 Olha, isso aqui eu vou colocar só pro senhor ficar com inveja. É, só porque você tá solta. Eu tô solta. Tô solta. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu não aguento mais. E sabe o que eu já pedi pra ir te visitar, né? A Gleisi colocou seu nome na lista? Vetou. Gleisi não é fácil, viu? Imaginando o companheiro Paulo Bernardo, o que que passa na casa dele? Vetou eu. Vetou Manuela. Vetou Andréa Sadi. De jornalista só tá liberado Miriam Leitão e Sandra Passarinho. Olha. Olha. Aquela moça do Jornal Nacional, como chama? Renata Vasconcelos nem pra Curitiba tá deixando ir. Não pode. Falou que nem Curitiba. No Paraná não entra Renata Vasconcelos, falou. É complicado, é complicado. Agora Sandra Passarinho falou que se quiser pode ir todo dia e te entrevistar. Não tem nenhuma bonitinha da Record. Não tem nenhuma bonitinha da Record. O que me ocorre, não. Falou que Luciana Gimenez nem pensar. Super Pop, não. A do Amílcar e da Levo também, não? Com o Amílcar e. Aí não é a Gleisi o problema. Eu continuo, eu prefiro então continuar mandando minhas cartas. É, aí é muita treta, né, presidente? Muita treta. Mas assim, eu queria mostrar uma outra coisa pro senhor ter inveja, que é o seguinte. O senhor sabe que o senhor tá aí preso. Seus adoradores, enfim. Seus adoradores estão tudo ou tocando trompete ou gritando em shopping. Que é uma coisa que, pelo que eu conheço o senhor, devem estar tirando sarro do senhor lá em São Bernardo. Olha, eu acho que tá todo mundo ficando louco. É. Mas, Bolso, seu brother, tem agora um jingle novo. Você sabe como eu chamo ele? Hã? Capita. Capita, e ele responde? Responde, eu salvo ele assim, quando eu tinha acesso a WhatsApp, eu salvava assim. E ele falou que colocou, no dele eu sou Lulinha Paz e Amor. Ah, é? É. Ele podia te chamar pra ser ministro da Papuda. Eu vou te dizer quem vai ser ministro da Papuda e você não vai gostar. Bom, vamos prosseguir. É, eu vou te mostrar o jingle. O jingle de Bolsonaro. Novo. Vamos ver. Que vai ter jingle assim, hein? Pela mãe do guarda. Acho que nós já mostramos uns 15 jingle de Bolsonaro aqui. Esse eu achei melhor. Esse é o melhor que ele já teve até agora. Tá quase no nível de Arrocha com Flávio Rocha. Na tela. Eu quero ver meus filhos num país mais seguro. A nova ordem é nos dançar. Vai Brasil! Tá na nossa mão. Eu sou Bolsonaro pra mudar nossa nação. Eu sou Bolsonaro. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Bolsonaro! Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Brasil acima de tudo, tudo acima de tudo. Olha, é bonito, mas não vence o meu lulalá. Eu fiquei assim um pouco em dúvida se ele quer ser presidente do Brasil ou comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas a música eu gostei. É, tem que ser sempre uma música chiclete. É. Mas é que o lulalá quem escreveu foi o Carlito Maia, né? Foi, 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 é. Você nem lembra quem escreveu. Aliás, sabe qual é a frase mais conhecida do Carlito Maia? Do Carlito... Eu só conheço o Carlinhos Brown. Não, não, com a frase mais conhecida do Carlito Maia? É. Brasil, fraude explica. Pois é, isso é uma realidade. Mas quando eu voltar, isso vai acabar. Isso é demais. Vamos ao número...